Olá, o nosso exercício de hoje traz uma sequência de figuras em que a gente tem que encontrar qual é a figura que preenche corretamente a sequência e as opções estão aqui abaixo. Bem, em problema de sequência de figuras nós temos que encontrar obrigatoriamente a lei de formação dessas figuras, ou seja, como cada figura é formada comparando-se com artibais. Vamos aqui analisar a parte de cima das figuras e aí nós poderemos ter a noção disso. Eu tenho aqui primeira linha, segunda linha, terceira linha, ou primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, perfeito? Vamos aqui analisar pela linha. Se a gente observar, nós temos três figuras na primeira linha, todas elas têm uma cabeça redonda, não é? São um espécime de um animal e aqui ele tem, esse aqui tem duas pernas, esse aqui tem três, este aqui tem quatro, perfeito? Aqui, essa parte aqui é reta, essa parte aqui é abaulada para baixo, aqui é abaulada para cima. Vamos analisar a segunda linha, todos têm o mesmo tipo de cabeça redonda, sendo que, olha, uma parte reta aqui do corpo, aqui também é reta, olha, na primeira linha, aqui na segunda abaulada para cima, aqui também tem abaulada para cima e aqui abaulada para baixo. Observe bem, aqui tem quatro pernas, aqui tem um de quatro pernas na primeira linha, na segunda linha tem duas pernas, tem duas pernas na primeira linha, três pernas na segunda linha, três pernas na primeira linha, olha, muito, não é? De lei de formação, não é? Duas, três e quatro pernas, e se a gente observar, aqui tem mais um detalhe, olha, o pé aqui na primeira linha, esse aqui é uma espécie de um tracinho, aqui não tem pé, olha, e aqui tem bolinhas nos pés, perfeito? Olha, aqui nós temos bolinhas, o tracinho e sem pé. Então, a mesma lei de formação tem que ser embaixo. Então, se a gente for observar, olha, se a gente comparar com a primeira linha, nós temos aqui abaulada para cima, que é essa daqui, abaulada para baixo, que é essa daqui. Está faltando esse tracinho, então vamos colocar o tracinho, que seria essa interrogação, né? A cabeça a gente sabe que já é redonda, vamos desenhar aqui. Nós temos que ter dois, três e quatro pernas, aqui tem três, quatro, então tem que ter duas pernas, olha, perfeito? Então, com isso aqui, com duas pernas, a gente já consegue eliminar algumas opções, olha, essa opção A tem três pernas, não pode. Essa opção C tem quatro pernas, não pode. Opção F, três pernas, não pode. Aí, sobraram B, D, E, perfeito? Então, continuando aqui, olha, se a gente observar, o corpo tem que ser aqui em linha reta, né? Linha reta, olha, aqui a linha reta, a linha reta, essa aqui não é linha reta, elimina D, perfeito? E agora nós vamos trabalhar com o quê? O que falta aqui é o P. Olha, aqui tem o P, três bolas, as bolas, né? E sem pé e com tracinho no pé, uma espécie de um sapato. Aqui tem aqui, é o sapato, o tracinho aqui embaixo. Então, significa que ele vai ter, não vai ter nada aqui. Nada. Então, significa que seria este daqui, olha, com o item E. Perfeito? Porque esse B aqui tem o Pzinho. Pessoal, grato pela atenção. Continue nos prestigiar, a mandar seus comentários e a se inscrever em nosso canal.